Salve, Salvador! Eita, terra bonita retada! Eu simplesmente sou apaixonado por essa cidade e não tem como ser diferente. A magia que essa terra irradia é para encantar todos que a conhecem. É um lugar de contraste do tradicional com o moderno e que vira esse mundo lindo. As coisas por aqui são regidas pelo mar e pelo dendê, ou pela perfeita combinação dos dois elementos. A terra do acarajé e abará. Ai Maria, pense num negócio gostoso! E todos os santos, os cultos e devoção aqui não faltam. É terra do negro, do branco, do mestiço, da mulher bonita, do homem simpático e do povo trabalhador. Aqui é o lugar que o farol ilumina multidões no carnaval. A terra de Caetano, de Gil, de Bel, de Armandinho, de Caíme, do Dodô e do Osmar. Lugar do trio elétrico, a terra da música, do axé e de todos os ritmos. Do tambor, do atabaque, do timbal, da timbalada e de brau. Lugar de gente que luta e usa como arma a moita de cansação para expulsar quem tenta nos dominar. Salve Maria Filipa, salve Maria Quitéria, salve nossos heróis do 2 de julho. É a terra do gingado e malandragem, da capoeira de Angola, das danças afro, do afoxé e do samba de roda. E na moral, vocês podem falar o que quiser, mas o meu amor por essa terra é maior que o mundo. Eu chego a me arrepiar quando falo desse lugar. Se você ainda não conhece essa terra, aí agora você deu mole, viu jovem? Se ouvirem falar mal dessa terra, batam no peito e digam. Respeite Salvador, uma senhora de 474 anos de idade. E salve, salve Salvador, meu amor da Bahia. Essa é minha homenagem pelo seu aniversário, minha linda. E salve, salve, salve.